Bom dia pessoal, quero mostrar a você esse pé laranja carro Aqui ó, é a tangerina que o povo chama Tangerina, tá vendo ó, como tá bonita Fica tá riana aqui a flor, tá riana Mas aqui o negócio eu vou ali fazer uma muda de timão Aí ó, isso é a tangerina viu pessoal Tá bonita demais Vou aqui fazer uma muda de timão aqui pro colega meu Que pediu uma muda de timão aí Fazer aqui uma muda de timão pra ele Isso aqui também é limão, agora é limão de enxeto A gente chama limão de enxeto A gente planta uma laranja, a laranja Bahia A gente planta uma laranja Bahia Aí ela muda, dá esse limão Tá vendo ó A laranja Bahia tem esse negócio com ela, ela muda Dá esse limão A gente chama aqui, chama limão de enxeto Agora chama limão galego Tá vendo ó Os prezinhos de mal aqui pessoal Ele bota arrastando no chão Tá vendo ó Aí eu fui ali pra ele esse dia atrás Aí trouxe uma galha dele Aí ficou no chão ó Aí ele pegou Tá vendo ó Aí eu vou mudar pro colega meu aí Tá vendo ó Vou mudar ele Olha aqui no chão ó A mudazinha Tá vendo ó É nesse limão Aqui ó Aí eu falo pro colega meu Ele disse que queria Vou fazer uma mudazinha pra ele Pra Cláudio Em Camutanga Lá estava em Camutanga Já tem aqui E aí Vou arrancar ela Vou arrancar ela Ela Foi da raiz Eu cortei a Eu cortei a A galha dele Ele nasceu a mudazinha Vou botar na bolsinha aqui pra Meu amigo Cláudio Na cidade de Camutanga E aí Vamos lá Vamos lá Vou dar pra lá Vou dar pra lá Eu vou dar pra lá Agora euer E aí Vou dar pra lá Aí pessoal, está feita a muda aqui Feita a muda O limãozinho aqui Vou limpar ele aqui para ficar limpadinho aqui de baixo Para dar um grauzinho nele A muda está aí O limão aqui arrasta no chão pessoal Olha como está O limão aqui arrasta no chão E aí pessoal, já estou de boa hoje, estou radiando Aqui meu caraco, está bonito, é meu inhame, chama caraco, está bonito Essa batata aqui também está bonita, a rama dela como é roxa Bonitona, olha lá Aqui a batata, a rama dela é roxa da frente e roxa por dentro Olha aí, estou só, estou aqui mostrando a vocês que é a lavoura Aqui é minha vacaixeira pessoal, está bonitona aqui, está fazendo dar uma limpa nela Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí E é isso aí pessoal, estou de jeito Nós vimos no botão, está por aí Ok? Eu ia visitar aí a batata, a batata aí, como está bonita ali Ok pessoal, vamos dar mais aqui para a gente Tem um movimento Olha aí Eu amassei com preguiça hoje pessoal, eu amassei com preguiça Hoje eu não vou fazer nada hoje não Estou só uma doutora por aqui fazendo vídeo, eu ia mostrar para vocês aqui Para fazer o negócio por aqui, ok? Aí o vídeo de hoje foi esse aí pessoal O vídeo de hoje foi esse Quem gostou dá um likezinho para nos ajudar Compartilhe com os colegas Quem não for que se inscreva no canal Vamos nos inscrever para fazer aí pessoal Valeu